Estão brigando até, presta atenção, estão brigando até por causa de cama na baia. Júlia vai fazer um climão assim que abrir a baia, vai ser a primeira pessoa a correr e deitar na cama mais confortável que tem na baia. Meu Deus do céu. Vamos partir pra quinta série. Infantilidade vai imperar nessa fazenda. Olha lá, minha gente. O queijo tá ali em cima? Acabou, né? Já vi isso que eu tô sendo hipócrita com o traditório. Pois é, linda. Porque eu falei que eu odeio infantilidade, mas até pra fazer infantilidade, que a gente vai fazer infantilidade. Hoje você lá, na hora que abrir, eu quero saber que eu vou sair correndo e pegar os dois caminhos, por favor. Mas ontem a gente brigou sério pra essa cama, porque ela é podre. A gente é mentirosa, mano. Eu vou ser minha mãe de babaquice. Flora, anota, anota. Você vai sair, vai sair feio. A Vanessa vai ficar e eu quero ver a cara da turminha como é que vai ser. A cara da turminha percebendo que o Sasha voltou de mais uma roça. Que a Vanessa voltou depois de todo aquele linchamento que ela sofreu. E que a Suelen, né? Eu tô torcendo muito pro Yuri amanhã, cara. Amanhã eu sou Yuri 100%. Porque o Sasha precisa ir pra roça e voltar grandão. E o Yuri de chapéu é o Sasha de chapéu. Porém, a resposta tem que ser dada na casa. Porque se não, a resposta vai ser encomendada lá pra semana que vem. E eu já quero outro enredo. Eu já quero que a casa já se vire contra essa turminha da Flora. E comece a derrubar um por um. A gente volta mais tarde com mais vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E o que você achou da atitude de Júlia? Procede? Tem que ser infantil mesmo? Que tá sério? Vamos pegar as melhores camas e deixar o pessoal aí com as piores? Comenta aí. É nóis. E aí